Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog assim, um pouco do nosso dia, assim, correio do que a gente vai fazer uma fogueirinha, só a gente aqui de casa mesmo, vai ser bem legal. Eu queria mostrar pra vocês, vou fazer canjica e um caldo de abóbora, vamos ver se vai dar certo, né? Tô aqui, arruma na casa, já lavei uns lençóis de roupa, de cama, vou pôr agora na cama. E, né, dia de preto. Hoje é sábado, dia de fazer faxina, só um minuto. Aí já vou lavar o banheiro, arruma na casa, as coisas. Tá aqui, ó, as roupas tudo já no varal, que eu acabei de lavar. Canjica já tá de molho, desde ontem à noite. Agora vamos lá, né, agilizar, arrumar a casa e as coisas e tudo mais. Minha coxa de cama pra lavar, então vai sendo como o chão mesmo, a imagem. Eu tô montando aqui algumas bandeirinhas com as cores que tinha aqui mesmo em casa, ó. Vou tentar escrever arraiar com algumas bandeirinhas. Vai ser essas cores. Vou pegar uma folha branca pra mim pra diversificar as cores. Ó aí, gente, escrevi o arraiar. E os outros eu terminei, vou terminar também de fazer aqui o resto. Fazendo essa folha branca também, eu vou... Vamos ver. O banheiro tá check, limpo. Coloquei a lixeira ali só pra segurar a porta. Então, né, gente, tô aqui fazendo a canjica cremosa. E pra quem não viu, eu ensinei aqui no canal como fazer essa canjica cremosa. Muito fácil, muito de boa. E também vou fazer caldo de abóbora. É muito gostoso. Sério. Então, se vocês quiserem, eu também posso ensinar. E eu vou deixar também, quem quiser, a receita aí na descrição ou em algum dos cards. E é isso. Gente, são 6h16. Não consegui filmar, não consegui fazer nada. Quer dizer, eu fiz muita coisa aqui. Eu já terminei o caldo. O caldo tá aqui, ó. A canjica tá aqui. E eu fiz um mousse ainda pra amanhã. Vamos sair na casa do meu cunhado. Aí eu tô limpando o fogão, por isso que eu tirei as coisas daqui. Tá uma bagunça ainda. Tenho que arrumar a cozinha. Não me arrumei ainda, eu tomei banho. Já é 6h e pouco. Começo umas 7h30. Só a gente aqui de casa mesmo. Não tem hora, né? Por isso que os meninos foram pegar madeira pra queimar. Mas eu tô aqui na luta. Sofrando. Gente, terminei agora de arrumar a casa. Cozinha já tá toda limpa. Cozinha assim, um pouco bagunçada. Ali, ó. Quem tá fazendo companhia pra mim, gente? É o Lupe. Ei, tu quer me picar? Vem. É, vim tu quer, né? Vim tu quer, né? Menino. Não sabemos ainda se é menino ou menina. Esse aqui só gostei de ficar no mundo. Vou banhar agora. Terminei tudo. Já tirei até a roupa do varal e dobrei. E guardei. Agora eu vou banhar. Manda beijo. Já tô prontinha. Opa, assim, de ficar em casa mesmo. Que é só a gente de casa. E... O que que vai falar? Aí agora eu vou arrumar lá fora, mais ou menos. Vamos assando a fodeira. Opa, desculpa. Peraí, vou aqui na minha prima. Devolver a tesoura. Tesoura tá aqui em cima. Tá fazendo. Nossa, amor. Não tá melhor. Calma, cara. Depois que ela cozinha aqui, vai pra tomar. Deixa eu provar. Dá licença da minha panela. Alô. Bupita. Caraca. A área aqui bem simplesinha. Nossa, olha. Só da família mesmo. Aí eu escrevi. Ficou assim. Vocês me tão fazendo a fogueira lá fora. Numa esquentada aqui, ó. No caldo. E na canjica, pra gente comer. Meu avô já tá ali doidinho. Querendo comer. Eu também, né? Vamos embora. Tem mais fones aqui pra você. E o meu caldo de abóbora. Fogueirinha. Cachorro-quente. Cachorro-quente. Cadê a mel? Não dá nem pra ver. Cadê a mel? Não dá nem pra ver. É. 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 Nós tem, mano. Olha o olho da Gabi. O meu. O meu é preto. O dela é verde. É. Deixa eu ver. Até a Lupe. Vem pra festa. Né, menina? Ó a Deise. Brinca. Tem? Oi! Tá sozinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tomei banho, já vou dormir. Foi muito legal o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Comenta aí embaixo. Mãe de sono, já vai dar meia noite. O povo ainda tá lá fora. Então é isso. Meu Deus, cabelos. Eu vou ter que acordar cedo. Então é isso. Tchau, tchau.